Nós estamos na RN288. Desde o início de dezembro, os nossos colegas detectaram avarias aqui no Pompilhão. RN288, saída de Acari para Cruzeiro. Comunicamos ao DR, reiteramos no final do mês, e hoje os colegas detectaram mais avarias. Achamos por bem interditar e comunicamos ao DR, que designou uma pessoa, está aqui um técnico conosco, para juntos nós fazermos o desvio. Esse desvio, nós estamos incluindo contando com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro em relação a máquinas. Mas amanhã de hoje, ou dia de hoje, vai ser um tanto de desconforto para o tráfego que passa em Acari. Porque nós estamos providenciando a obra paliativa, esperando que o DR amanhã ou depois providencie, agilize a solução definitiva. Portanto, eu quero pedir a todos os colegas, amigos do Ceridó, que tenham paciência, que no dia de hoje nós estamos cuidando desta obra, deste desvio, para amenizar o problema causado pelas avarias do Pompilhão. O Pompilhão pode ceder, então, com o peso do tráfego e causar um acidente. Contando com a sua paciência, a sua colaboração, a sua compreensão, juntos nós podemos sempre construir soluções que melhorem, que amenizem a vida das pessoas.